O campeão por parte da Anja, a Maria Vilar, o capitão Iker Casillas, Ronaldo voar para aquela bola, grande impulsão, como é óbito de Cristian Ronaldo, que marca o primeiro e está com o cara de preitado até o que pudera. Sim, ficou claro agora nesta situação, logo que conseguiu a finalização, a preocupação de ir buscar a bola e de perceber-se, pelo fácil do jogador, que está concentrado e que tem objetivos. Fica essa imagem clara. Por meio desta primeira parte, o Real agora a marcar, depois de Ronaldo ter feito o mesmo há 3 minutos, Ronaldo que participa também nesta jogada, cá está a conclusão, aliás o tridente ofensivo do Real participa por inteiro nesta jogada, Ronaldo, Higuaín, Benzema, gol 2-0, transmissão, muito boa. Muito boa até o momento, muito boa. Terá sido intencional por parte de Alzil, ele veio a duvida se a bola tocou ou não. Dá um gol de belo efeito. Mas o gol é de belo efeito, a jogada em si também. A própria cara do Mourinho estava à doa, mas como é que a bola tinha tocado? Vamos lá ver. É alguém. Há intenção. Há toda a intenção, a bola não toca em ninguém. Alzil vem na passada e mete o pé, se eu dá intenção, é grande gol, 3-0. Grande gol, mais sobre o lado esquerdo. E agora ali uma quadrada impressionante, uma boa jogada do Mallorca a fazer o trismo. A bola a apanhar um pouco o Real de contra-prodou direito para o corredor esquerdo e depois a equipa do Real a fechar muito no meio. E cá está a aproveitar isso e a fazer uma boa finalização. Apesar da bola entrou efetivamente com grande intensidade, mas entre o posto e o casilhas, ali há alguma responsabilidade. Colheu-te o Osilo agora a marcar de pé direito e vai. Sim, Carlos. Essencialmente a entrar numa zona, digamos já, para além do segundo posto. Sem livro de marcação, digamos. A bola entra muito bem nessa perspectiva. E o Osilo não exigiu o pé pior e ia conseguir mais uma boa finalização, mais uma boa concretização. Mas vê-se aqui bem o movimento de Osilo a fugir e, digamos que, entrar nas costas. E penso que era Castro que estava ali a ajudar. Mas não se apercebeu porque o Osilo estava, digamos, um pouco mais adiantado e fez um movimento circular. Claro.